Olá galera e bem-vindos ao canal Lefante Gameplay e hoje, hoje vamos repetir as missões do Lego né, vamos jogar de novo Lego, mas vamos repetir as missões que a gente já fez, então se vocês quiserem deixar de assistir, fica a critério de vocês, eu vou atrás de todos os minikits que estão faltando, que são esses aqui ó, aqui tá falando que precisa explodir isso, e aí um de três, tem mais? Parece que não, parece que não, então se a gente explodir essas coisas aqui, a gente já vai conseguir ir adiante. A gente já não precisa mais pelo jeito, a gente não precisa mais do detector de minikits, porque o detector de item já resolve isso né, 10 de 12, 11, só falta mais um, calma. Isso aqui eu vou pular, porque a gente já viu essas cenas, aqui eu vou trocar pro menino do gelo, cadê o menino do gelo? Será que é o gelo da cuca, faz? Eu acho que sim, faz, faz sim, legal, legal, legal. Pronto, isso aqui tá feito e a gente precisa de alguém pra quebrar, pra quebrar o... aqui, vamos pegar alguém forte, alguém forte, esse cara é forte? Não sei, é, é forte pra ajudar. Vamo aqui, piu, piu. Toma, toma, toma. Aí troca pra esse personagem, pega alguém que explode as coisas, pode ser esse mesmo. Aí a gente, xixi 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 xixi. Só falta mais um, opa. Vem pra cá. B. Piu. Bom, aqui a gente tem que selecionar alguém que congela, pode ser ela mesmo. E aí ó, vai pra cima. Beleza. Aqui tinha um minikit, a gente já desbloqueou. Já desbloqueamos esse minikit, vou pegar aqui a moedinha. Nunca é demais. E aqui a gente pega o capanga e explode. Esse último aqui vai liberar mais um minikit. Muito bem. Agora a gente precisa de alguém forte. Alguém forte, pode ser o senhor incrível. Quebra aqui. Quebra aqui tudo. Quebra aqui. Segura, constrói. Não tem mais nada por aqui, pelo jeito. Aqui a gente precisa da mulher elástica. Pronto, aqui mesmo. B. Vamos dar sequência às coisas, quebra tudo. Ativa o botão. As partes que não foram importantes, eu vou dar aquela acelerada básica. Pra gente já ir atrás dos minikitis. Aqui vem pra cá. Transforma. E aqui. Beleza. Aqui aconteceu uma tragédia com o senhor incrível. Vai filho. Aqui a gente tem um bloco de construção, a gente sabe disso. Aí ele fala da possibilidade de ir atrás das coisas com o... Pronto, aqui temos um minikit pra cá. Como que eu vou desbloquear esse minikit? Aqui tem um negócio pra explodir. Vamos tentar pegar alguém que exploda. Tipo esse cara aqui. Explode aí. Explode aí. Ah, precisa de alguém que passa por... Por debaixo daqui. Estou carregada pela luz do sol e pronta pra servir à justiça. Alguém que passa por debaixo. O flecha passa, então vamos pegar o flecha. Pronto. Aí ele vem pra cá. Aí aqui a gente quebra. Aqui a gente vai pelo lado. Vem por aqui. Vem, sobe, sobe, sobe. Quebra tudo. Aqui pega. Constrói. Um minikit. Beleza. Cinco de dez. Cai. Ô caramba. Cai. Aí entra aqui. B. Beleza. Beleza. Vamos quebrar tudo aqui, né? Aqui a gente tem... Uma... Um... 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 Que pesquisar. Tem que pesquisar? O Russell. Russell pesquisa. Talvez ele vai levar a gente justamente pro minikit que tá ali em cima do bueiro, né? É... Tenho certeza disso agora. Ô droga. Caramba. Perdemos o... Vamos de novo. Vai lá, Russell. Vai lá. Eu acredito em você. Aqui. Pronto. Olha lá. B. BB. Boa. Isso. Aí tem que construir. Tem que construir. Constrói. E temos mais um minikit. Vamos pra cá. Aqui tem... Lá pra... Pra cá. Pegamos aqui. Voando só. Voando já... Já estava. Tá. O que que a gente precisa mesmo? A gente precisa levar o Flecha aqui. Então, vamos pegar o Flecha. Aqui. Vai lá, Flecha. Beleza. Salvamos uma velhinha. Salvamos a velhinha. Agora a gente precisa daquela... Da... Da força da... Como é que ela chama mesmo? Pronto. Aqui tudo. Aí a gente precisa da força da... Da menina. Violeta. Fazer bolinha. Recuperar tudo aqui. E... Segurar. Beleza. Constrói rapidinho. Colocar tudo. Fazer uma flor. E vai vir um segundo. Pronto. Toque. 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 E... Toque. Beleza. E aí o último que falta tá ali. O último que falta tá ali. Mas a gente já sabe que o... O senhor vai se liberar de algum jeito. A gente faz isso de gelo. Tá. Vamos pegar a gelacuca mesmo. Opa não. Não filha. Aqui. Sobe. 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 Beleza. Não é bem o gelado. É a gelacuca que te liberou. Pronto. A gente tem três de quatro. Falta mais um. Falta mais outro pra pra lá. Já vi. A gente nem precisa do senhor incrível. Nem do gelado em si. Aqui. Só pra pegar alguém que voa. E a gente já chega lá em cima. Aqui ó. Pronto. Pronto. Temos alguém que voa. E vamos fazer a construção rapidinho aqui. Ah. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebppabebebebebebebebebebeb führen. Opa. daquele aparelho pegar alguém que é forte aqui só tô aqui pra ajudar pegar aqui alguém forte bebê 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 aí fazendo a incisão aí a gente passa pra terceira área eu já pulei aqui pra ir direto ao assunto né pega aqui um de cinco eu nem lembro se eu peguei todos os aqui eu vou trocar de personagem pode ser uma mulher lágica mesmo vou fazer o outro passar por lá o Russell passar por lá vamos aqui pronto, pronto, pronto e pronto, beleza quebra tudo, quebra tudo quebra tudo dois de cinco tá, você vai falando que os tá falando que os o minikit tá aqui ele tá falando que tem um minikit aqui só que, ah, precisa de alguém que é que tenha luz entendi vai filho aí, boa alguém que tenha luz que nem o júnior do da Pixar tem luz e agora agora a gente tem tudo já vem pra cá vamos pra cá ali tem um minikit ali ah, já sei o que que é aqui vamos pra cá quebra isso aqui a gente precisa um de cinco sai fora sai fora aqui a gente precisa ter alguém que hipnotize que é só o hipnotizador por enquanto ativa aí vai construir não, vai vir tipo tudo desmontado a gente vai ter que construir beleza fica aí aqui constrói constrói e completamos completamos dez de dez minikits então liberamos completamos a fase a primeira fase em cem por cento ah, tendo completado a fase em cem por cento eu acho que vale a pena já passar pra outra e a gente continua ou seja a gente continua amanhã beleza então obrigado por ter acompanhado minha gameplay curte o vídeo deixa aquele like se inscreve no canal e olha a próxima e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho